Espera aí, espera aí. Opa, espera aí. É, na quinta cor. Espera aí. Era isso que eu queria ver. Cara, é muito duro. Você já tocou essa música aqui mesmo? Já, já. É porque é aqui e é aqui. Você diz quem sabe, você diz que prefere, você diz que prefere quem sabe ficar. Eu queria até o seu peço com a rio. Do seu peço com a rio. Do seu peço com a rio. Do seu peço com a rio. É isso. Ok, então vai. Vamos lá. Um, dois, três e... Espera aí, espera aí. Como se a gente tivesse um streaming live, né? Não, vamos, 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 que as pessoas estão ouvindo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Você lembra da letra? Não lembro. Você sabe a letra inteira? Acho que sim. Pode ser. Então vai. Vai, já. Já. Bem, vai. Tá guardando duas horas. Vai, tem tá agora? Vai, eu5. Pra que? Te espero de braços abertos Se você caminhar pra nunca ficar Então vou no fundo Ameaça ir embora Você diz que prefere quem sabe ficar Eu queria tanto mudar sua vida Mas você não sabe se vai ou se fica Eu tenho coragem, já tô de batida Você diz que é pouco e pouco pra mim não é bobagem Chumou bem alto pra gritar que é amor Eu vou de escada pra ele é parado Chumou bem alto pra gritar que é amor Eu vou de escada pra ele é parado Então me lanço, cachorro, em frente ao seu carro E aí você decide se é que é o perdão Se na vida eu apanho, outras vezes eu bato Mas trago a minha luz aberta e uma rosa em portão Chumou bem alto pra gritar que é amor Eu vou de escada pra ele é parado Eu sou bem alto pra gritar que é amor Eu vou de escada pra ele é parado Eu vou de escada pra ele é parado Lembrando que nós dois não estamos que não A vida é um livro de esquecimento Eu só quero lembrar de você até perder a memória Chumou bem alto pra ele é parado Chumou bem alto pra gritar que é amor Adorei!